Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma corrida dessa vez, a TBL Sweet Dream E tá recomendando ali T20, T20, T20 Então vamos lá galera, eu vou procurar meu T20 aqui, pronto E bora lá mano, tô com um cara aqui também que não deu tempo de ler o nome dele Mas ele é do comando Dual Fix mano, então o cara deve ser bom nas corridas E bora lá hein, vamos lá Já começa com esse loop colorido aí velho, tudo cheio de cores aí, multicolors Uma parte bugada lá na frente E vamos lá, nossa tem primeira pessoa aqui Aí tira a rádio Isso daqui eu já peguei o esquema de passar Então não é mais dificuldade passar isso aqui Porque isso daqui foi a mesma coisa da outra corrida que eu já fiz Inclusive ela tá aí no canal Que eu não me lembro o título agora Mas se eu não me engano foi o último vídeo de GTA Agora calma aí Nossa, é um elevadorzinho aqui também velho Ó, agora tá todo mundo colocando esses elevadorzinhos na corrida velho Pera aí que eu caí de ponta cabeça aqui Tem que me ajustar Aí, beleza Agora eu não sei se era... É, eu acho que eu fiz besteira aqui hein Mas não tem problema não, vambora Vamos assim mesmo que nós vamos ao contrário Mas dane-se Aí, ainda caí certo Mas na segunda volta eu vou Tentar com muita sorte assim E fazer certinho a corrida Eu acho que eu errei em alguma parte mano Eu acho que o Osiris não era recomendado pra cá Por causa do spoiler dele Aí eu acho que ia atrapalhar Calma Tem que vir aqui no meio Que essa faixinha aqui no meio É que os criadores usam pra poder mostrar onde que é pra ir Ah, a corrida é pequena pô Achei que ela era grande Nossa, olha essas partes bugadas velho aqui embaixo Os caras acho que colocam os dois itens Na mesma altura assim De... De um dentro do outro Nossa Mano, deu um bug agora no meu cérebro Achei que eu ia cair Empurrando as bolas Vamos lá hein Passar isso aqui de primeira Que nós é zica moleque Ó, ó Nossa Não tem pra ninguém não fi Já era Vamos lá Passa aqui Passou Eu achei que eu ia cair Mas não caí Ah velho Deu uma bugadinha mano Que pena Mas mesmo assim não Poxa criador Pô Pelo amor né criador Assim não dá né velho Você faz essa trap pra mim Aí Pegou o nitro Vamos lá Sobe nesse elevadorzinho Que eu virei do mesmo jeito Calma Vira Carro Vira Vira Carrinho Vira Calma Vai Ah que pena velho Não deu pra passar certinho Mas não tem problema não velho O intuito disso aqui era ir raspando o teto aqui E descer Certinho aqui Mas foi uma pena que não deu certo Mas Bom Não é culpa minha né Ele tava bugando meu carro Toda hora bugava Vamos lá hein Finalzinho da corrida agora Isso aí Fazer a curvinha aqui dentro do tubo Ih Vamos acabar Vamos acabar a corrida Ih Ainda tem mais uma parte aqui E o maluco ali se deu mal hein Tá longe pra caramba 25 segundos Vai tomar NC ainda hein Ó Dá aquela cambalhota aqui no ar Cambalhota ó Dá aquele mortal zica Só cair hein Só cair na parte bugada Isso Bora Bora Driblou as bolas Uou Haha Bom galera o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Dá like aí galera E é nóis Falou